Seja bem-vindo, Serra Onaldas! O passeio de hoje será aqui em Holanda, na cidade das Flores. Holandras foi realizada no interior do estado de São Paulo. E vou mostrar pra vocês 5 lugares totalmente gratuitos que vocês vão conhecer com a gente e não vão pagar nada por isso. Sabe aquele dia que você quer fazer aquele passeio, bate-volta e não quer gastar com nada? Então, eu vou te mostrar 5 lugares que você não vai gastar pra poder visitar. Esse aqui a gente está no portal de Holandra, que é um dos pontos turísticos também. Mas esse eu vou deixar pra vocês de bônus. E vou explicar pra vocês também que Holandra, pra quem não conhece, é a Escola das Flores. Faz parte do Surquito das Águas. Tem o maior evento da América Latina, que é a Explofora. Se você não conhece, tem uma vez por ano. Acontece em setembro. Como não estamos em setembro, a gente vai fazer um tour em 5 lugares gratuitos pra vocês conhecerem. Então, fica até fora do vídeo. Curte aí, compartilhe, comente e vem com a gente curtir esse dia maravilhoso. Tô ouvindo? Oi? Também to batendo a mão. Tô. Estamos no Parque Van Gogh. É o... O que ficou? É... Eu não vou apertar isso, não. Pode falar. Estamos no Parque Van Gogh. É o... É... A pausa, pro sorriso. Eu vou mostrar para vocês que é gratuito e você pode vir visitar. Vem com a gente. Só para lembrar, tem atrações pagas aqui também. Mas entrar no parque é gratuito. Olá, padre. Você quer o papo para você? Olha o papo. Eu não acho que tinha uma bicicleta aqui. Acho que ela lavou. Eu estou com ela. Acho que a água veio para cá. Aqui em Holanda tem sorvete e tem até sorvete também de flor. Então é uma coisa diferente que você só encontra aqui. Então, se você quiser gastar, esse caso não é gratuito. Você vem, experimente e fala para a gente como que é. A cerveja eu ainda não posso tomar. Mas o sorvete, quem sabe? Eu não posso tomar cerveja e eu não posso tomar sorvete. Porque tem a maquininha de chupar dinheiro ali. Tem que economizar tudo em lente. Linheirinho está tudo em lente agora. Lente e fralda. Sem problema. Você pode cagar à vontade. Vai custar caro seus cocôs. Senta ali. Vamos tirar uma foto de vocês dois. Olha lá, olha lá para o papai. Olha lá, papai. Balança. 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 Segundo ponto turístico é a Praça do Pioneiras. É uma pracinha, bem calma. E está enfeitada de Páscoa, porque estamos no mês de Páscoa. Então a gente vai mostrar para vocês aqui o que vocês podem fazer para as crianças, até o adulto ver os enfeites aqui. Ela ia tampar. Olha lá. Oh. E para quem, assim como eu, gosta de eventos automotivos, temos o Trek e Trek aqui em Holambra, em junho, né? Acho que é junho esse ano. Acho que todo ano em junho, não sei. O terceiro tempo que eu não vou, o Trek e Trek, quem não conhece, é a competição de trator com vários motores, depende de um motor só, então é bem legal lá. O que é isso? A gente está com calor, né? Meio motorhome. Meio motorhome. Estamos no terceiro ponto turístico. Aqui é uma rua, onde tem o boulevard e os guarda-chuva. Vou mostrar para vocês. E aí Se inscreva. 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 Iba. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Um beijo. Tchau. 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 Cadê o tchauzinho da pequenininha? Acho que ela quer explorar Fugiu Filha, vai lá, tchau Tchau Bate na câmera Bate aqui na câmera Você não quer um pedaço de palma? Não, não quer É na parte da exploração Então é isso aí, pessoal Curta, compartilhe e siga nós aí E deixa seus comentários Que a gente vai estar respondendo Beijos e até o próximo vídeo Tchau Tchau Uma horinha dormindo Mamãe e papai Mourinho de maravilhoso Tchau Cara da empolgação da Laura é demais Não, não, não vai deixando Olha lá, olha lá Não Não Tá bom, tá bom, vai Agora solta a senha Tchau 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 Tchau